Olá queridos e queridas, vídeo novo aqui no canal Verônica França e é aquele tipo de vídeo que você, assim como eu, adora assistir que é de comprinha Mais uma mega comprinha nos saldos online da Renner porque a verdade é que é online que a gente encontra as melhores promoções sempre Vou começar mostrando do menor valor para o maior Lembrando que todo o valor que eu falar aqui provavelmente pode ter sido um pouquinho menor porque alguns itens eu corro lá para o app do Nubank e lá eu consigo um pouquinho mais de desconto, 5, 10 até 15% de desconto e assim de cabeça eu não vou saber passar para vocês mas vou começar por exemplo com essa jardineira linda, jeans maravilhosa olha esse detalhe gente, com pérolas tamanho entre 5 e 6 anos que eu comprei para minha sobrinha maravilhosa que vai ficar linda de doer mais linda do que ela já é e estava R$19,90 e este aqui eu lembro bem que eu comprei pelo Nubank e paguei R$17,00 valeu muito, muito a pena outro produtinho que eu comprei aqui outra peça que eu comprei por R$19,90 foi essa necessaire ou bolsa não sei qual o nome mais adequado que é maravilhosa ela era R$49,00 e estava por R$19,90 também comprei pelo Nubank e paguei R$17,00 agora só não lembro se foi R$17,00 redondo ou se teve alguns centavos olha, esse detalhe que parece rendado mas é uma renda fake, tá? é uma textura no próprio material que é bem resistente, um material sintético mas é uma renda fake e que a gente pode colocar aqui muitas coisinhas a gente pode colocar o que a gente quiser maquiagem, esmaltes qualquer outra coisa que a gente colecione, né? porque tem gente que é assim coleciona maquiagem, coleciona esmalte e valeu muito a pena o material é bem resistente por apenas R$17,00 mais um produtinho que foi R$19,90 chinelo, gente eu fiquei louca não estava precisando de chinelo porque chinelo sempre que eu encontro em promoção eu compro mesmo porque chinelo é muito ruim quando arrebenta e você precisa de algum chinelo e aí tem que comprar o que tiver a sua disposição ao seu alcance e geralmente não tem chinelo bom aí pra gente comprar por preço bom qualquer par de chinelo aí custa R$30,00, R$40,00 e este aqui é cheirosinho cheiro de chiclete porque é da Melissa vou botar aqui pra pegar o foco melhor eu nunca tinha comprado nada visto nada da marca Melissa lá no site da Renner vi, amei tinha meu número tinha o número da minha mãe também mas da minha mãe eu comprei preta porque não tinha deste desta cor e eu comprei pra mim azul porque também não tinha preta do meu tamanho enfim eu amo azul não fiquei triste não humm e esse cheirinho maravilhoso R$19,90 e agora já vamos mostrar aqui já vou mostrar pra vocês o que eu comprei por R$39,90 ou R$35,00 porque algumas peças eu comprei pelo aplicativo do Nubank Verônica porque algumas peças você compra pelo aplicativo e outras não o que eu faço assim que eu gosto da peça que eu coloco lá no carrinho eu já clico no carrinho pra ver se a peça é única ou se tem mais unidades se tem mais unidades tem o chance de correr pro outro aplicativo pro app do Nubank e conseguir comprar com o desconto mas se eu clicar no carrinho de compras e aquela peça for única só tem aquela unidade eu prefiro não correr o risco de sair do app da Renner de ir pro app do Nubank e de repente chegar lá e não conseguir concluir a compra porque você que não tem experiência com compra online nas lojas Renner quando a gente coloca no carrinho aquele produto não fica reservado pra gente tá? se outra pessoa concluir a compra na sua frente é babau você vai lá na hora que você vai finalizar a compra aparece a mensagem este produto não está mais disponível e aí só nos resta sorar porque quando a gente coloca no carrinho e quer concluir quer comprar é porque a gente gosta ou está precisando daquela peça então este é o meu critério é uma estratégia que eu aprendi e eu prefiro comprar um pouquinho mais caro e comprar do que tentar comprar mais barato sei lá 5, 10% e aí não conseguir comprar dependendo do produto não vale a pena o risco como por exemplo esta blusa aqui que sim essa com certeza eu consegui comprar pelo Nubank eu já mostrei em outro vídeo para vocês outras cores desta blusa que eu comprei também na promoção só que gente R$ 39,90 é o preço da blusa e eu comprei as outras do outro vídeo tamanho G eu não cheguei a experimentar mas eu experimentei esta e o GG me vestiu super bem então estou até com receio da peça que eu comprei e mostrei no outro vídeo não servir caso ela não sirva ou fique muito muito justa que incomode aí eu vou repassar vou revender porque eu sou dessas também comprei esta mesma blusa de R$ 39,90 por R$ 35 pelo aplicativo do Nubank lá nas lojas Renner tamanho GG e gente eu não comprei GG porque eu achei que era melhor GG não tá eu comprei GG porque só tinha GG e foi muito bom porque o GG me vestiu bem melhor bem assim confortável na câmera as vezes dependendo do ângulo aparece um azul mais claro mas não é um azul marinho mesmo fechado com estes detalhes no punho bem baratas R$ 35 de R$ 39,90 por R$ 35 mais uma peça que eu comprei por R$ 39,90 esta aqui eu acho que eu não consegui comprar pelo Nubank é um macaquinho que eu já venho vendo que tem lá na loja física só que eu nunca criei coragem de provar de experimentar e na loja física é mais caro ele tem um tecido se eu não me engano é algodão vou só conferir aqui na na etiqueta não sei se amarrota muito talvez amarrote mas por R$ 39,90 eu achei um preço bem bom é macacão de viscose tamanho G quem acompanha aqui o canal sabe que eu visto ali R$ 44 R$ 46 então tamanho G costuma ser o melhor tamanho a melhor opção tem essa abertura por zíper pra facilitar vestir e é um tipo de peça que a gente pode usar num piquenique ou pra ir a praia ou pra ir a um lugar mais descontraído super valeu a pena se você gosta desse tipo de vídeo tá gostando aí do que está assistindo já deixa o seu like desta forma eu entendo que você gosta e vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo para o canal este casaquinho é o último item de R$ 39,90 mas não saia daí porque tem outros itens que eu comprei por R$ 59,90 e por um pouquinho mais mas que valeram gente muito a pena esse casaquinho é um tricôzinho mais fino macio gostoso tem esses detalhes aqui de poais rosa agulinha rosa então é aquela combinação de vermelho com rosa que fica muito fofo o punho é mais justinho enfim eu achei maravilhosa eu acho que é uma peça assim que eu vou usar bastante detalhe do botão gente não é a cara da riqueza R$ 39,90 é um preço incrível vou começar mostrando para vocês agora as peças que eu comprei por apenas R$ 59,90 ou pode ter sido por R$ 53 se eu tiver comprado pelo Nubank R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90